Beleza, galera? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui? Vamos interpretar esse exercício aqui. A altura de um retângulo mede 8 metros. A diagonal excede a base em 2 metros. Tem um pontinho aqui que esqueceu. Qual é a altura da diagonal? Eu tenho até que escrever aqui o retângulo para facilitar. Então, vamos lá. A altura de um retângulo mede 8 metros. Nós temos a altura dele aqui, 8 metros. Vamos colocar aqui 8 metros. Olha só. Nós não sabemos quanto é que vale a base dele. Nós não sabemos quanto é que vale a base dele. Então, vamos chamar ela de x. Então, a base vale x. A base vale x. Então, olha só. A parte mais importante aqui que nós temos que interpretar. A diagonal... Diagonal é essa parte aqui. A diagonal, essa parte aqui, excede a base em 2 metros. Se a base mede x e a diagonal excede a base em 2 metros, a diagonal aqui, a diagonal, essa parte aqui, ela é x, essa é de 2 metros. Mais 2 metros, ó. x mais 2, ó. Então, aqui. A diagonal excede a base em 2 metros. Ou seja, a diagonal é a base, que é x, né? Que nós chamamos de x. x mais 2 metros, que ela é a base em 2 metros. Se a base em 5 metros, seria x mais 5. Se a base em 10, seria x mais 10 vezes, sucessivamente. Qual é a altura da diagonal? Nós temos que saber a altura da diagonal. Primeiramente, nós temos que achar o valor de x, para depois achar o valor da diagonal. Repara aqui que nesse retângulo, nós temos aqui um triângulo. um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Deixa eu escrever aqui a série de... A gente está aqui, ó. Então, o retângulo. Vamos aqui no retângulo. Nós podemos utilizar o quê? O teorema de Pitágoras. A gente está aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, ó. Vamos colocar aqui a hipotenusa ao quadrado, que é x mais 2. É igual os 4 metros ao quadrado. A soma aqui. x ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, vamos prosseguir aqui. Primeiramente, nós vamos resolver isso aqui, ó. Produtos notáveis. x mais 2 ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui, quadrado do primeiro, ó. x ao quadrado. Mais 2 vezes, ó. Mais. Vou colocar aqui 2, ó. Mais 2 vezes, ó. Esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ó. Essa caneta aqui não está boa. Vou colocar com a caneta preta, tá? Mais 2 vezes, ó. Esse 2 aqui, ó. O primeiro, que é x vezes o segundo, ó. Vezes 2, ó. Vezes esse 2 aqui. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. É igual a x ao quadrado, ó. Mais, ó. 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64, né? 8 vezes 8, 64. Então, vai ter mais 64. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó. x ao quadrado. Mais, ó. 2 aqui. Tem um sinal aqui. Tem uma multiplicação. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Mais, ó. 2 vezes x, 2 vezes 2, dá 4x, né? Mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4. É igual a x ao quadrado. Mais 64. Temos aqui. Repara aqui, galera. Nós temos aqui o sinal de igual. Aqui tem x ao quadrado, aqui tem x ao quadrado. Para facilitar, como eles estão em lados opostos, o sinal de igual está aqui, x ao quadrado e x ao quadrado. Eles são lados iguais. Se eu passar para cá, vai ficar x ao quadrado mais. Para passar para cá, vai ficar menos. Então, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, que vai dar zero. Então, eu já posso cortar aqui, ó. Posso cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, porque se são lados opostos, o sinal de igual. Então, o que nós já temos aqui. Então, vai ficar, ó. 4x é igual a 64. Era mais 4. Vamos passar para o outro lado sinal de igual, vai ficar menos 4. Então, aqui. 4x, ó. É igual a 64 menos 4, é igual a 60. Passar aqui para cá. x é igual a 60. O 4 está multiplicando. Vamos passar para o outro lado sinal de igual, dividindo. 60 dividido por 4. Então, o valor de x, ó. 60 dividido por 4 é igual a 10. 10 metros, né? Nós estamos falando em metros, então, ó. Deu 10 metros. O valor de x. Só que o exercício quer saber o quê? A altura da diagonal, ó. Diagonal é isso aqui. Quanto é que vai dar diagonal aqui, ó? A diagonal é x mais 2, ó. Vamos aqui, ó. D de diagonal aqui, ó. x mais 2. Vou colocar aqui para se separar. Tem diagonal, né? Diagonal é x, ó. x mais 2. Mas quanto é que vale o x, ó? Desculpa, pessoal. 60 dividido por 4 é igual a 15. 60 dividido por 4 é igual a 15. Então, a diagonal é x, né? Que vale 15. Mais 2, ó. Diagonal é x mais 2, né? Então, a diagonal, ó. Vai ser 15 mais 2 que é igual a 17, ó. Metos. Este é o valor da diagonal aqui. Então, a resposta, ó. Qual é a altura da diagonal? 17 metros. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui! E aí, ó. E aí, ó.